Olá, meus amigos! Esse é um tour pela cidade de Vancouver. Eu peguei o carro e saí um pouco, então dirigi pelas ruas da cidade e assim vocês conhecem um pouquinho das ruas de Vancouver. Espero que vocês gostem, deixe seu like, não esqueçam de se inscrever no canal e comentem, por favor. Muito obrigada a todos os amigos inscritos no canal e até a próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau.